Bom pessoal, aqui estou fazendo mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos mostrar o que nós temos de melhor que a bacia leiteira aqui de Itaíba. Estamos hoje na fazenda do nosso amigo Genário de Vilma, que é conhecido assim, não é Genário? É um cabra aqui que tem coragem de trabalhar. Está fazendo uma estrutura muito primeira aqui dele. Está vendo? É tudo moderno aqui, a instalação de ordem, a bezerrada fica ali, nós vamos mostrar depois. Os bezerros aqui estão à venda, não é Genário? Então, adiante logo o número do celular para entrar em contato com você? 9-8-1-4-3-7-9-6-3 87, não é? Entrar em contato com o Genário, que tem bezerro aqui com qualidade, você está inseminando já, não é? Só trabalha com o SEM aqui. Só trabalha com o SEM, com o Boi Testado. Só Boi Testado. Não usa muita não, só SEM. Na hora, está tirando quantos litros de leite hoje, Genário? Média de 1.500 litros. 1.500 litros, está com quantas vacas? Média de 70. 70 vacas, não é? É. Faz uma média de... Média de 20, 21 por aí. De 20, 21, é uma média alta, porque o cara com 70 vacas tem no mínimo aí 20 secando. É, e minhas estruturas também não estão prontas, estão sofrendo por conta do sol e tudo mais, mas... É, mas aí está, mas já está fazendo, já está... Estou fazendo, está adiantando. Está adiantando. Valeu, Genário. Então, nós vamos para a Ordenha, dar uma olhada nas vacas que estão lá. A Ordenha de 2, nós estamos prontas lá de 6, amanhã já vai para a de 6. Já vai para a de 6, amanhã, né? Vamos lá, eu vim para terminar a planta ali, amanhã vai para a de 6, né? Pronto. Aí, esse gado de 6 é confinado aqui, né, Genário? Confinado. Confinado. A base de... Palma, bagaça de cana, cevada e silagem. De silagem. É. E o concentrado que é... Milho e soja. Milho e soja, não é isso? Milho e soja, não é isso? Isso, Genário. Vamos dar uma olhada nas vacas, viu? Vamos dar uma olhada. Valeu, Genário. Obrigado aí. Bom, pessoal, aqui é onde o gado fica na espera. Aqui é onde ele está terminando a estrutura. E aqui, as vacas já estão aqui esperando para ir para a Ordenha, que é a Ordenha de 2 vacas, por enquanto. Agora é tudo filé desse jeito aqui, ó. Primeira de luxo. Boa tarde, vaqueiro. Primeiro de luxo. Aí, aqui são os colaboradores de... De Genário. Como é o nome do vaqueiro? Meu, Lael. Lael, senhor e o seu, vaqueiro? Cristiano. Cristiano? É. É desenrolado de Cristiano. Canal do Osvalpinto para assistir o vídeo, viu? Beleza, na hora. A vaca aqui é a prisioneira de luxo. Aqui ela já está na espera. Aqui é a que já está sendo tirada. Ali é a servada, pessoal. Aqui é o tanque da servada. Mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o tanque da servada. Ele... É o complemento da ração dele aqui, está vendo? Aqui, está vendo? O complemento da ração de Genário. Servada, bagaço de canipalma. E o concentrato que é soja e farelo de milho. Ele não deixa faltar. O gado se acostuma e bota pegado no leite, viu? Aqui ele já tem um sistemazinho de irrigação para fazer um estilozinho. Só que está com pouca água aqui ainda. Precisando de água ainda. Então, vamos... Então, vamos... É... Olhar as vagas. Aqui é a estrutura que ele está fazendo. Aqui vai ser escritório, casa. Aqui é onde fica o resfriador. Ele já está terminando aqui. Aqui fica o resfriador. Aqui é a casa de ração. Aqui é onde fica... O depósito de ração dele. Está vendo aqui que é bem... Ele é bem organizado nas coisas dele. Está fazendo bem organizado aqui. Está vendo a estrutura... De ordem para seis aqui. No jeito aqui, olha. Primeiro está quase pronto aqui já. Acredito eu que dá... A demora é pouca aqui agora para... Já vir para essa ordem aqui. Está bem pertinho de terminar já. Inclusive tem um cidadão trabalhando aqui. É genário de novo. Ô genário, essas vacas sua hoje... No preço delas hoje... No... Hoje está valendo quanto? Mais ou menos uma pela outra aqui hoje. Uma média de oito mil. Uma média de oito mil, né? Ali a maioria já é de sêmio também. Não vinha parida, né? De sêmio. Vou mostrar aqui essa bezerreira aqui. As bezerreiras... Tem um bezerre para te servir aqui, João? Uma alvinha, bota e trama. Mas está longe se viando. Aqui já está fazendo isso. Olha, ali já tem uma ninhada, né? Tá. Vou mostrar lá, daqui a pouquinho. Na hora. Eita, cara. O beloque é organizado porque... Ele faz tudo... No grau. Tudo ajeitadinho mesmo. Tá. Os bezerreiros vindo. Tudo organizado. Ração, água. Os bezerreiros tudo assim, ó. Os filézinhos, tá vendo? Primeira de luz mesmo aqui, ó. Ração e água. Tem que estar todos os gostos aqui, ó. Cada filé. Primeira de luz mesmo aqui, ó. Esses novinhos, ele... Ainda não corre na corrente, não. Não anda na corrente. Aqui, ó. Futuro tourinho. Tudo primeira mesmo aqui, viu? Água, silozinho. Misturado com farelo, com ração. Maco, leite, bezerro. E já tem um maiorzinho, ó. Já tem dois tourinho e um maior. Já. Outro gado aqui, ó. A estrutura dele. É sombrião. Por exemplo, o bezerreiro dele aqui, ó. Bem centralizado a fazenda de janeiro. Boa. Primeira de luz, viu? Vamos para os maiores agora. Pessoal. Ele está tirando leite de 70 vacas. No meio dessas 70 vacas, com certeza, tem umas de 15... De 10 para frente. De 10 a 20 vacas secando. Porque é normal isso aí. Está tirando 1.500 litros de leite. É uma média muito boa também, para a quantidade de vacas. E lactação. Porque está fazendo uma média de 20, 21 por aí. É uma média muito boa mesmo. Para muito gado. Média primeira. A maioria de ovelha aqui, ó. A gente vê a estrutura de gado inseminado. É outro gado. Com outra estrutura, né? Um gado com outra estrutura. Aqui, ó. É um gado extra mesmo. Um gado que eu não vou mexer nele. Por conta... Eu sou desconhecido. E o gado já sirva. Fica... Ficou aqui por conta da água. Acho que se concentra todas elas aqui. Como fica mais fresco. Aqui o ambiente. Por conta da água. E ela chega até a se deitar na lama. Para se refrescar aqui. Porque aqui já é... Região quente aqui em Itaíba, viu? Nós estamos aqui a mais ou menos 6 quilômetros de Itaíba. Essa média, mais ou menos. Olha, é um gado primeiro de luxo, né? Todas elas... A maioria estão meladas de lama. Porque se deita na sobra da água aqui. Para ficarem fresquinhos aqui. Um gado bom da pega. Ó. Gado primeiro. Fazendo uma média de 20, 21, é muito leite, viu? Muito leite mesmo. Um gado diferente. Um gado com padrão todo primeiro, ó. Um gado padrão desse gado. Gado extra mesmo, hein? Um olhado nesse gado que está em pé aqui. Um gado de novilha arrumada, né? Ó. Dica essa novilha. Olha. Padrão diferenciado, viu? Bom pessoal, aqui fica já um bezerreiro. Aqui tem macho e fêmea. Essa bezerrada aqui é toda a venda, viu? Os machos. Os machos são a venda. Esse que vem aí. Esse é um deles. Esse aqui é um deles. Com certeza tem maior. Vou mostrar lá na frente. Outros maiores. Tem aquele lá também, ó. Esse é um gado primeiro. Um gado de sêmea é outro gado. Vamos ver o padrão do gado diferente. O padrão do gado de sêmea é outro gado diferente. Paredinha. Ovelhinha. Paredinha, ó. Agora vê logo que é um gado diferente. Oi. Ele está ampliando o curral. Fazendo primeira mesma aqui, viu? Que já é um gado maior. Que já é um gado com outro padrão aqui, viu? De tamanho, né? No caso. Já tem uns torotes aqui, ó. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Já maiorzinho ali. De cabeça errada maior, ó. Olha o turotinho aqui, ó. Chegando aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o turote, viu? Aqui, ó. Novinha alta, assim, né? Maré organizada, né? Primeira de luxo aqui, hein? Ó. Padrãozinho só. Só tem uma diferente de cor. Que é uma chuviscadazinha. Duas. Vai ser um semi diferente aqui. Os outros bezerros. Ele já vendeu aqui, viu? Me disse ainda agora que vendeu. Só tem esse aqui agora. Só tem esse. Esse aqui está olhando pra frente. Derrularam com a primeira mesmo. É a bezerrada. Primeira de luxo. Um lotezinho com seis. Não, aquelas lá. Essas aqui, maior. Aqui. As vacas aqui estão já... Esperando também pra... As que estão secas. Vaca seca, né? Outras ainda tem o resto de leite. Primeira mesmo. A estrutura de genário aqui é... Inverjável. É boa, boa, boa. Impecável, quero dizer. Desculpa aí. Boa a primeira, né? Aqui, de um lado pro outro. É aqui do mesmo jeito. E até lá no final, ó. E as vacas já estão bebendo. Esse mesmo gado que está aqui. O mesmo gado ali, ó. O genário vai organizado, mano. Aqui é o bebedouro, pessoal. Um das vacas vem pra aqui, bebe à vontade. Uma água meio esverdeada. Mas bastante água aqui. Conversando com o raçomzeiro. Diz que ele está botando ração ali e o gado está enjoando. Enjoou a palma aqui. Era pra estar todo mundo aqui comendo, mas não estão vindo comer. O gado já foi ordenhado. Esse gado aqui é um lote que já foi ordenhado. É um lote que já foi ordenhado. Estou descansando aqui. Novilha também. O gado todo descansando aqui, ó. tudo no vídeo gado diferente gado primeiro eu acredito muito na pessoa organizada porque a pessoa que insemina, ele está na frente de muita gente com cobertura o gado é diferente é um gado com genética grande dá mais leite é um gado mais apontado com acabamento melhor vem logo aqui a estrutura do gado é outra padrão de gado totalmente diferente primeiro é meio é outro modo de gado também aqui ele faz 3 lotes 3 classificações aqui lote 1, 2 e 3 é um todo mundo aqui já foi ordenado estão só descansando aqui é gado diferente padrão de vaca só que vai para o bando não deve né eita o tano da cara de mimela o fazendeiro está aqui ô genário quer mandar algum recado passar um pouco da sua experiência para quem está começando arrocha aí está disponível eu não tenho muita coisa para falar não aqui quem quiser conhecer é só vim aqui que a gente explica pessoalmente vai dar uma olhada uma conhecida e fica até melhor de se conversar né tem que conversar porque está vendo a estrutura está vendo como é que funciona a mão de obra como é fácil que não é difícil depois que você pega o embalo né depois que pega o embalo vai vai-se embora não tem o que fazer não é uma das atividades de hoje que dá lucro está viável hoje está viável dá lucro sobra o dinheiro da coca-cola você tirou de 300 litros de leite acima já pode comer na uma churrascaria é já dá uma ajuda genário muito obrigado por a força aí viu e a gente está divulgando a bacia leiteira nossa que estava esquecida aqui eu estou fazendo esse trabalho para que a gente possa divulgar cada dia mais a nossa bacia leiteira entendeu você está vendendo leite de quanto genário hoje 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 é 1 1 em 86 o que o pagamento saiu pois é justamente isso que a gente está tentando que outras empresas despertem a curiosidade e entrem na nossa região para que a gente melhore o preço do leite sabe entendendo genário muito obrigado e um abraço genário valeu